Alá, alá a todos, pessoal, dejo-me muito boa tarde, início de uma boa noite para si, início de uma boa noite para todos os nossos seguidores e comunidade que começam a entrar aí desse lado. Boa tarde, alegria, boa tarde à Maria Odetta, à Josefina, ao Sr. Oscar Alho, ao Adolfo Dias, à Vitória Gonçalves, ao Vítor, à Edneine, à Constantina, à Constantinope, à Lidiazinha, à Joana Marçal, à Vitória, à Joana Vieira, à Daniela Leopoldina, à Carbota, à Liantina, ao Lidiazinha, ao Grandimélio, ao Paulo Silva, ao nosso Adolfo Dias e a toda a gente, à MF Pais, Darce Bain, Dona Albertina e toda a maltinha Fandanga, Dora Panças, William Pé, Gabriel Tincourt e toda a maltinha, como estão todos desse lado, todos com muita força, todos com muito carinho, todos com muita alegria, então tenho de dizer, hoje vim exatamente do programa da nossa tarde, da nossa Tânia Vivas Oliveira, mas uma pessoa tem que colocar o chapéu provado, o chapéu porque a nossa Tanocas hoje fazia anos, não quer dizer que uma pessoa seja o aniversariante, nada disso, mas hoje a nossa Tanocas fazia anos, mas, além da Tanocas, há muitas mais pessoas ou entidades a fazerem anos, como é o caso de hoje também das nossas Aromáticas Vivas, que também fazem 15 anos, ou seja, a nossa Tanocas não fazia 51, ficam descansados, fazia 48 e as nossas Aromáticas Vivas fazem hoje, exatamente hoje, 15 anos, 15 anos de vida, 15 anos de existência, 15 anos a espalhar ervas Aromáticas, micro-armentos, flores comestíveis, alegria, saúde pelo mundo fora, por este nosso Portugal, a nossa empresa 100% portuguesa de Viena do Castelo, hoje faz 15 anos, e por isso há que celebrar, há que fazer um directo bem gostoso, bem delicioso, com um belo bolinho daqui a uns que vai ficar assim de trás da oranha. Hoje vou fazer então assim um bolo de aniversário, já fiz vários boles de aniversário hoje, já fiz um bolo de aniversário para a minha Tanocas da minha vida, para o programa, já fiz um bolo de aniversário para a Tanocas da minha vida, vá para casa, e agora vou fazer um bolo de aniversário para celebrar estes nossos 15 anos, destas nossas Aromáticas Vivas. Para este bolo vamos precisar de diferentes bases, vamos precisar de ingredientes para a base do bolo, vamos precisar de ingredientes para o creme, e vamos precisar de ingredientes para a decoração. O bolo vai ser uma base de chocolate com rúcula, neste caso vamos utilizar aqui um micro-armentos, aqui assim, podemos utilizar rúcula, podemos utilizar assim alguns micro-armentos, algumas ervas aromáticas, às vezes o que também fica bem, é nós vim buscar aqui assim, micro-armentos, por exemplo, ou foros comestíveis, ou micro-armentos, ou algumas ervas aromáticas a gosto. Não fica estranho, fica bom, mas não é rúcula do pacote, é micro-armento de rúcula que encontram também nas nossas aromáticas Vivas. Então, para a base do bolo vamos usar estes micro-armentos de rúcula, manteiga, cacau, farinha, açúcar, e quem quiser ainda pode depois pôr alguns elementos aromáticos a mais que queira. Depois vou fazer um creme que é tipo uma ganache, em que vou misturar uma nata, quem quiser pode ir buscar um queijo coarco, ou qualquer outro pedaço de um género, um chocolatinho, e depois ainda vou buscar aqui assim uma hortelã ananás. Existem várias variedades de hortelã nas nossas aromáticas Vivas, hortelã chocolate, hortelã morango, hortelã baunilha, não estou a brincar, baunilha não existe, mas existem vários tipos de hortelãs, e por isso a ir lá verde, a ribeira, a menta, 30 por uma linha, por isso podem utilizar. Depois vai ser decorar o nosso bolo, com umas forças combustíveis, uns amores perfeitos, uma forra de mel, mais assim uma coisinha, e vai ficar assim tudo o melhor que há. Há que celebrar, há que celebrar aqui a festa, há que celebrar aqui assim, um aniversário de 15 anos, já abrir assim uma boa garrapinha, ter assim um belo bolinho, e claro que assim, há que celebrar como dessem com as nossas aromáticas Vivas, e nós vamos celebrar, mesmo a maneira, vamos celebrar e a vermos fazer um brinde. É para teres que já foge, é, a volta, a volta, vem-me ver aqui a patanisca a fugir, com este apito, a volta, a patanisca até foge. Então, vamos começar a cozinhar e a fazer magia acontecer. Em primeiro lugar, vou pegar aqui assim, na nossa manteiga, e vamos aqui aromatizar, ou infusionar a nossa manteiga com estes nossos micro-rebentos, fazendo aqui assim uma boa base, bem infusionada. O que é que acontece? Temos aqui assim os micro-rebentos com a nossa manteiga, e vamos colocar já 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 o nosso açúcar. Temos que nos despachar hoje nesta nossa receita, porque daqui a nada, além de celebrarmos o aniversário com a nossa Tanox, e com as nossas aromáticas Vivas, temos que acelerar, porque não tarda, joga este nosso Portugal, e por aqui vamos apoiar a nossa seleção, vamos apoiar este nosso Portugal, com certeza que sim. Por isso, hoje eu diria que vai ter que ser assim um bocadinho mais rápido. Agora o que é que vamos fazer? Vamos adicionar para a água em açúcar, com a manteiga, os nossos ovinhos. 4 ovinhos para a base do bolo, ovo de galinha, ovo de galinha feliz, ovo de galinha chimpanzé, ovo de galinha da vida, ovo de galinha da boa, ovo de galinha gostosa, e vamos aqui assim começar a misturar ovos, manteiga, os nossos ovos, e começamos assim a misturar isto tudo. De seguida, como quem não quer a coisa, vimos com uma colher adicionada, tanto a farinha como o cacau. O que é que acontece? Às vezes há quem gosta de comerar, há quem gosta de colocar diretamente à bruta, cada um faz conforme mais gosta, vamos então aqui assim adicionar o nosso cacau, que vai aqui, 4 colherzinhas de cacau, para dar aqui assim uma boa cor, uma boa consistência ao nosso bobinho. E lá bem, do nosso cacau, vamos buscar também a nossa farinha. Aqui assim, uma, duas, três, quatro colherzinhas de farinha. É o bolo 4 vezes 4, é aqui assim o bolinho, assim bem bom. De seguida, vamos buscar o nosso fermento. Para o bolinho crescer, bota o fermento cá para dentro, para o nosso bolinho começar a crescer, e vamos agora assim começar a envolver, vamos assim começar a fazer das boas, vamos então assim começar a fazer o nosso bolinho todo. Vejam só aqui assim, esta, esta alagaria. Ai que aganda boa, meu pai. Ai que aganda boa. Assim bem batido. Aqui assim uma boa massinha de bolo. Vejam só esta alagaria. Vejam só se isto não parece bom bem. Aqui assim. Então, enquanto eu estou aqui a pedir este massa de bolo, também tenho que perguntar quem é que hoje teve o programa da nossa tarde, e muitos seguidores também estiveram aqui assim a ver o programa da nossa tarde, hoje todos juntos, e quem é que gostou do bolo da nossa tanocas. Muito de vocês gostaram do bolo da nossa tanocas. Ai, com certeza que sim, estava um bolo todo bonito, estava um bolo todo sensualão, e uma pessoa adora, uma pessoa adora, adora sim senhora, adora sensualizar, adora fazer gostoso, adora misturar os micro arrebentos, as ervas aromáticas, tudo, e fazer assim bolinhos bem gostosos, bolinhos bem deliciosos, uma pessoa adora fazer 30 por uma linha, uma pessoa, uma pessoa é que sabe andar nisto, aqui assim, uma pessoa é que sabe andar nisto, como deve ser, uma pessoa, uma pessoa é que sabe andar aqui assim, alvar a vida direita, com estes bolinhos todos tão bons, tão gostosos, como a pessoa até fica, até fica aqui assim mesmo, do melhor que há, até fica aqui assim, mesmo, como deve ser. Bem, então, aqui já temos manteiga, açúcar, os micro arrebentos de rúcova, depois, as 4 de 10 de farinha, as 4 de 10 de cacau, os 4 ovos. Pegamos a nossa massinha do ovo, aqui assim, e vamos levar já, 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 ao forno. Bem, enquanto a massinha do ovo é ao forno, vamos começar agora, a preparar o nosso creme de la creme. Oh no, meu Deus, que é que é la creme de la creme, chefão? Então, vamos agora começar a preparar, o nosso cremezinho. Vamos pegar, aqui assim, na, hortel, está bom, patanisca, vou parar, vá, ela já mandou parar, a patanisca, vá. Vou agora, aqui assim, pegar na nossa, hortelã, hortelã nanás, e vou sisvar a hortelã nanás. O que é que significa sisvar a hortelã nanás? Significa cortar, aqui assim, a hortelã nanás, em pequenos pedacinhos, bem bons, bem gostosos, e temos aqui assim, a nossa hortelã nanás no ponto. Vamos pegar na nossa hortelã nanás, e vamos colocá-la, para dentro da nossa nata. Ao colocar a hortelã nanás, para dentro da nata, vamos começar a fazer uma introdução, ao levar a hortelã nanás, ao quente. Ou seja, vou começar a aquecer assim, a nossa hortelã nanás, até ela estar mesmo assim, bem boa, bem gostosa, bem deliciosa, bem, bem, bem no ponto loucura, bem, bem, bem no ponto, perfeição máximo da vida. Ou seja, pegamos assim na nossa hortelã nanás, e vamos começar a colocar, tudo isto assim, cá para dentro. E aí, pá, a hortelã nanás, a aromatizar, o nosso chocolatinho, aqui assim, a partir, isto vai ficar assim mesmo, bem, 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 bom, bem, 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 maravilhoso. Ó, João Almeida, isto vai ficar mesmo assim, conforme uma pessoa manda, conforme uma pessoa merece, isto vai ficar assim, conforme tudo aquilo a que temos direito. Assim, parte o chocolate para a esquerda, parte o chocolate para a direita, parte o chocolate para cima, parte o chocolate para baixo, parte o chocolate para um lado, parte o chocolate para o outro, parte assim o nosso chocolatão todo, assim, aqui, isto assim é que vai ficar, bem bom, bem gostoso, isto aqui assim é que vai ficar mesmo, do melhor que há. Às vezes preferem ficar do melhor que há, muitas pessoas que às vezes me dizem assim, chefe Fábio, mas será que você sabe sempre fazer gostoso? E eu digo, é pá, tem dias, tem dias, que isto não soa também, nunca pode ir com muito acervo ao pote, nunca cois, quer dizer, este ar de fazer gostoso, também tem muito que se diga. E então, exatamente isto, eu hoje agora estou aqui assim, a fazer gostoso, bem, está aqui assim um cheirinho a hortelã, aqui assim, que fica arrebatador. A nossa nata ferveu, e infusionou com o hortelã nanás, bem, se vocês sentissem o aroma, que aqui está, está mesmo bom, bom demais. E agora vamos ficar aqui assim, no nosso chocolate negro, e vamos colocar o nosso chocolate negro, cá para dentro, bem, isto claro que pode ser um bom, para as nossas aromáticas vivas, para o aniversário das nossas aromáticas vivas, pode ser um boinho, para o aniversário da nossa tanocas, pode ser um boinho, até para celebrar a vitória do nosso Portugal, dentro de momentos, quem sabe, que isto aqui assim, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer, claro que sim, mas, claro que vença o melhor, mas que o melhor seja este nosso Portugal, a seguir no jogo que vai acontecer. Temos aqui assim também, a nossa Mónica, a perguntar se, tem direito a um rocinho, oh minha Mónica, você tem direito a tudo, minha menina, a minha menina tem direito a tudo, quer um rocinho, minha menina, quer um rocinho, então venha daí, venha daí que eu faço rocinho, venha daí que eu faço gostoso, venha daí minha Ana Elisa, venha daí minha Jerupolda Constantina, venha daí minha Federica dos Santos, venha daí nossa Joana Adérito, venha daí Joaninha Sequeira, que tu também gostas disto, e queres fazer gostoso, venha daí toda a gente aqui assim, provar aqui assim, este bolinho bem gostosão, bem sensuadão, que vai já sair daqui, com tudo aquilo a que temos direito. Bem, neste momento, temos então aqui assim, o nosso cremozinho, a começar a fazer, então temos aqui assim, o nosso cremo, a envolver assim mesmo, na perfeição, a ficar bem gostoso, a ficar bem delicioso, temos aqui assim, o nosso cremozão, a ficar bem, bem, bem naquele ponto de loucura, a ficar bem, bem, bem naquele ponto de perfeição máximo da vida. Continuamos assim, a mexer o nosso cremozão todo, ele começa a ficar assim, mesmo, mesmo, a pedi-las, e o que é que é um creme a pedi-las? Vocês perguntaram assim, mas chefe, chefe, a confeitaria royal, também faz aí bolos de ensalado, e está a dizer que, com estes micro arrebentos, e com esta hortoã, a ananás, é ficar excelente, fica mesmo excelente, fica mesmo excelente, minha confeitaria royal, você não tem que ter medo, sabe como é que é? A arte de fazer gostoso, é mesmo isto, e estamos então aqui assim, a fazer gostoso, neste preciso momento. Bem, temos então assim, o nosso creme bem feitinho, bem fusionado, está aqui assim, um cremezão mesmo, com aquele aroma, bem, está aqui assim, um aroma perfeito, um aroma que faz uma pessoa, rejuvenescer, um aroma que faz uma pessoa, sentir, a verdadeira essência, da nossa vida, um aroma que faz uma pessoa, pensar, acreditar, um aroma que faz uma pessoa, ficar aqui assim, a celebrar, é verdade, então aqui é assim, deixa-me colocar, só cá, velho, aqui é assim, espera lá, agora sim, agora sim, agora sim, malta, já estou aqui assim, pronto, agora sim, já estou pronto, para o caderno e vier, agora sim, já estou pronto, para apoiar este nosso Portugal, neste jogo, que vai aqui acontecer, a seguir, vejam só aqui assim, ai não, que não está bonito, sobramos tudo, ao mesmo tempo, é o aniversário da nossa Tanocas, é o aniversário dos 15 anos, das nossas Aromáticas Vivas, é aqui assim, já com uma pintura na cara, para sobrar este nosso Portugal, isto aqui assim, uma pessoa, uma pessoa é tudo ao mesmo tempo, meus meninos, é tudo ao mesmo tempo, agora, o nosso bolinho, já está a sair do forno, vejam só, aqui assim, ai, menos de nada, ai, chapávio, e menos de nada, vejam só, esta fantasia, aqui assim, o belo bolinho, ai, assim, a sair do forno, vejam só, ele aqui sai, ele abanica para um lado, ele abanica para o outro, ai, já me toca, mas que coisa tão bonita, vejam só, aqui assim, ele a sair, ai, agora, é mesmo caso, para dizer, está bonito, isto mais, está bonito, vimos aqui assim, buscar um pratinho, para espetar o nosso bolinho, e agora, é que está mesmo bonito, agora, aqui assim, vamos retirar, o nosso papel vegetal, quem quiser pode nivelar o ovo, quem quiser pode nivelar o seu, ou por acaso, gosto muito de nivelar o eu, às vezes, quando o ovo fica assim, um bocadinho mais desnivelado, não custa nada, uma pessoa, vem aqui assim, com a faquinha, e retira-lhe assim, um carrapito, ó malta, às vezes, uma pessoa diz assim, mas o chefe está a tirar o seu carrapito, não é o meu carrapito, é o carrapito do ovo, mas meninos, no fundo, estamos a nivelar o ovo, para endireitar tudo isto, neste belo bailarico, e assim, vejam só, que coisa tão bonita, ó maltinha, está aqui assim, um bolãozão, e ele ainda meio lume por dentro, está aqui assim mesmo, um bolãozão, a pedi-las, está aqui assim, sintam só como é que ele está, aí assim, maltazinha, epá, meus meninos, aí aqui assim, isto é um bolinho de chocolatezão, mesmo a pedi-las, não está queimado, não se preocupe, Deusinha, bolo de que é um bolinho de chocolate, mesmo assim a pedi-las, agora vamos fazer isto, à moda do tábua, malta, sinta-o só, bonito, agora é que vai ser, vamos começar, e a minha paparocas diz para regar com algo bom, tenho aqui uma bebida, tenho aqui uma bebida, ó paparocas, não posso misturar marcas, mas isto também, as nossas aromáticas, pronto, isto é um dia de festa, é um dia de festa, ai paparocas, ai paparocas, só tu, eu não queria regar o nosso bolinho com nada, mas só tu, para me obrigares a fazer uma coisa destas, paparocas, aí agora paparocas, agora sim, agora sim, isto é um licorzinho, é um licorzinho daqueles, daqueles licorzinhos, é um licor, eu vou meter só na receita, rega com licor a gosto, quer dão rega com o seu, então se tiverem o seu, mas não, mete o seu, podem meter o do outro, podem meter assim um licorzinho, só para, só para acamar, só para, porque não, porque não, opa, ai, não nota, porque não, já foi, porque não, porque não, olha, porque sim, gente, porque sim, já está aqui assim, mesmo com este grande licorzinho, agora, vejam só, vamos pegar aqui assim, no nosso, chocolate, e agora vejam só, assim, aí, está bonito, este bairro está bonito, é malta zona, aqui vejam só, aqui está mesmo bonito, está mesmo bem gostoso, está mesmo bem delicioso, está mesmo aqui assim, para a Rebeca, para o Francisco, para a Odete, para o Sr. Amaral, está aqui mesmo assim, um bolãozão daqueles mesmo, a pedi-las, aí assim, agora, o que é que vamos fazer, vamos agitar, assim, e sintam só, oh, 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 aqui assim, minha Rebeca, ai, não que não vais Rebeca, ai, só não vais, só não deixar Rebeca, assim, agora, a escorrer só um bocadinho de lado, não muito, a escorrer só o que é ver, assim, ai Rebeca, ai Rebeca, tens de parar com isso, minha menina, tens de parar com isso, minha menina, assim, epá, e vai, de pé, de pé, ah, agora sim, agora sim, agora até preciso de, de olhar melhor, para olhar melhor, até vou pegar no bobo, para ver onde é que eu vais escorrer, e para lhe conseguir dar os toques, até vou meter assim, em cima de um prato, e vou-lhe dar o toque, oh, é assim, enquanto o bobo abana, uma pessoa vai abanando também, e sentimos aqui assim, o nome da Rebeca, é assim, é um passinho para a frente, um passinho para trás, para a frente, um outro para trás, mãozinha na cintura, e vamos ver o que isto dá, ai, não que não vamos ver o que é que isto dá, minha Rebeca, ai Rebeca, só não vemos o que é que isto dá, se não quiseres, minha menina, ai minha menina, ai Rebecazinha, ai, aqui, neste aniversário, das nossas aromáticas vivas, 15 anos de loucura, 15 anos aqui assim, a fazer, a fazer, aqui assim, a loucura, em torno da nossa vida, em torno do nosso coração, e epá, aqui assim, ai Rebecazona, ai Rebecazona, aqui assim, a dar com efeitozão, com a espátulazona, ai Rebeca, ai não que não vens de pente de pé, assim aqui é que está, ganda Rebeca, ganda Rebeca, tu até te passas da cabeça, minha Rebeca, ai não que não te passas, minha menina, e agora sim, vamos pegar no biscoito, o meu nome é Rebeca, e o teu qual é? aqui assim, ai não gosto assim do biscoito, já não vai assim o biscoito, vais aqui assim para cima, meu menino, vais partido, vais inteiro, agora é que eu te vou, atacar, eu vou te dar tudo no biscoito, assim, aqui quem quiser soltar o seu biscoito, vem soltar o seu biscoito, epá, opá, poça, opá, ah malta, vocês agora estão a usar, não é? Mas já vão ver, nunca confundam a estrada da beira, com a beira da estrada, meus meninos, agora vamos pegar aqui assim, nos amores perfeitos, e atiremos assim, ai, que cheque do Fábio, mas, você não vai fazer uma coisa desta, assim, à desgarrada, vai sim senhora, à desgarrada, à mulher, não é? Ah, ah malta, ah malta, espera aí, ah malta, isto aqui assim, uma pessoa, uma pessoa até, até vai escutando assim, amorzinhos perfeitos, ai não, que não vai escutando amores perfeitos, assim, ai, que coisa tão bonita, ai, que coisa tão bonita, ai, que coisa tão fantástica, assim, com estes amorzinhos perfeitos todos, a saírem, ai, agora, agora sim, agora sim, não são passinhos para a frente e para trás, mãozinha na cintura, assim, com estes micro arrebentosões todos, com estas florezinhas comestíveis, com esta coisinha toda boa, Rebeca, Rebeca, eu sei que o teu nome é Rebeca, mas, mas estamos no aniversário das aromáticas, Rebeca, tem calma, miúda, tem calma, aqui assim, aqui assim, oh malta, oh malta, eu aqui também estou, parece que estou com o que eu conheço a ver disto, agora aqui assim, agora aqui assim, aqui é a Dabeca, oh Dabeca, sente-se ao isto, minha menina, sente-se ao isto e aquilo, minha Dabeca, assim Dabeca, ai, agora, ai, ai, Rebeca, eu sei que o teu nome é Dabeca, e o teu, mas o meu qual é, o teu qual é, não te preocupes Rebeca, não te preocupes, não te preocupes, podes dançar no Ter-A-D, podes dançar onde quiseres Rebeca, Rebeca, não te preocupes, Rebeca Zona, aqui é assim, oh minha Rebeca, aqui é assim, agora, agora sim Rebeca, oh Rebeca Zona, agora, agora é que vão ser elas Rebeca, assim, ai agora, oh Rebeca, oh Rebecazinha, minha menina, agora sim, fechamos o nosso bolinho, e vamos sentir, quem quiser ainda pode colocar aqui assim, uma florzinha de mel, assim, só aquele trocozinho, como quem não quer a coisa, uma florzinha de mel, só assim, aquele pontamentozinho aqui assim, no meio, ai agora, acha que o Fábio, ah sim, estão a ver, oh Maltazinha, e é mesmo caso para dizer, oh my life, oh my life, aqui assim, assim com a nossa florzinha, e agora sim, temos um bolo, perfeito, para celebrar, agora, falta de ir buscar, sabe o quê? as nossas derbas, falta de ir buscar, aqui assim as melinhas, 15 anos, 15 anos das nossas aromáticas vivas, 15 anos de erbas aromáticas gostosas, a chegarem à sua casa, 15 anos de, acho que está bonita, sem dói, essa é a bela, estão na posição correta, 15 anos de coisinhas boas e gostosas, a chegarem até si, no fundo, 15 anos de boa vida, 15 anos de coisas perfeitas, 15 anos que, vocês também podem fazer parte deles, e se alguém quiser adquirir alguma erva aromática, pode ir até à loja onde vai, das nossas aromáticas vivas, e ver lá, micro-rebentos, flores comestíveis, diferentes ervas aromáticas, podem ir lá encontrar 30 por uma linha, por isso é mesmo o caso para dizer, parabéns à minha Tânia Ribas Oliveira, parabéns à minha, fofinha que eu digo, a minha Tanocas do Coração, parabéns ao Salceda, também é sustentante de realização, porque hoje também fazia anos, parabéns às nossas aromáticas vivas, pelos seus 15 anos, parabéns a todos aqueles que fazem anos, e parabéns a todos aqueles que são felizes, com as melhores ervas aromáticas do mundo, que no fundo somos todos nós, somos portugueses, gostamos de cozinhar com ervas aromáticas, gostamos de fazer das boas, e gostamos de celebrar, um bolo para celebrar um bom aniversário, neste caso, os nossos 15 anos, as nossas aromáticas vivas, um bolo para que também podemos celebrar a vitória deste nosso Portugal, dentro de momentos, quem sabe, isto não há que, a nossa pessoa não vai achar de atirar foguetes antes do jogo, mas, e no fundo, um bom bolo, para sermos felizes na nossa vida, com micro-reventos de rúcula na base, hortelã, ananás, na nossa ganache, amores perfeitos, e flor de mel, para decorar por cima, um bolo fantástico, pode chegar até si, com uma boa receita, ao bispar, chega sim senhora, em mesmo caso, para dizer, quem se inspirar nesta ou noutras receitas, pode fotografar, e identificar-me no Instagram, para eu ver os resultados dos vossos pratos, das vossas receitas, não tem que fazer igual, basta apenas inspirar-se, acima de tudo, já sabem que, não custa nada para sermos felizes, fazermos assim, boas receitas, beijinhos, uma grande boa tarde, a todos, bons cozinhados, bom jogo, de Portugal, que agora é que vai ser, vão sair aqui assim, sim senhora, parabéns tanocas, parabéns aromáticas vivas, força Portugal nesse campo, estamos aqui a apoiar, aqui sim senhora, uma pessoa, apoia sim senhora, apoia sim senhora, agora com seremos, maltazinha, e que tínhamos sempre força nas canetas, enquanto estivemos naquele ralvado, e que a bola, esteja sempre nos nossos pés, e quando não estiver nos nossos pés, esteja a entrar na baliza do adversário, um grande bem-haja a todos os jogadores, que nos vão representar, agora neste jogo, e já sabem, metam assim a vossa garrafa, de champanhe, a gelar, para celebrar os belos aniversários, metam a vossa garrafa de champanhe, a gelar, e para agora celebrarmos, a vitória desta nossa seleção, beijinhos a todos, e já sabem, eu sou o Chefe Abner, ainda são os sabores que nos unem, e hoje temos aqui assim, o belo aniversário, das nossas também aromáticas vivas, 15 anos, a espalhar ervas aromáticas de saúde, bem-estar, pelo mundo, se quiserem alguma erva, já sabem, comprem, vão à loja do banho, das nossas aromáticas vivas, que há lá muita variedade, de ervinhas aromáticas, das bojas, das gostosas, em vaso, em foros combustíveis, em 30 por uma vinha, beijinhos, e bons cozinados, humm, ai, agora é que vão ser elas, o que é que eu vou fazer com este bolo, ai Arturo, ai Arturo, ai Nuno, o que é que vamos fazer com este bolinho, será que vamos comer, o que é que vamos fazer com isto, está bem bom, está bem gostoso, beijinhos, e amanhã vou partilhar esta receita, com todos vocês, vão lá ver as receitas que hoje, fiz no programa da minha Tanocas, e já sabem que, com muita alegria, este direto teve o alto apoio, das nossas aromáticas vivas, molhada, todos já molhada, eis maltinha, bora lá, agora estou a jogar a nossa televisão, e ver aqui assim, o nosso grande direto, o nosso direto, é ver o nosso Portugal, beijinhos, e já sabem, sejam felizes, e o que é isto é comer e saborear, beijão, até, até, até amanhã, até amanhã amigrinha, humm.